Boa tarde, 1h36 ao vivo para São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente. Hoje vamos ter uma matéria feita lá em Prudente, da Secretaria de Meio Ambiente. Então, pessoal aí de Prudente, atenção, todo mundo fica de olho. E eu quero começar hoje agradecendo essa audiência que, graças a Deus, só cresce. Ontem tive muito prazer de estar ali na região norte. Nós gravamos o Genloco de sexta-feira. Foi uma delícia. Ali na divisa, ali entre o Santo Antônio e o Cidadania, meus amigos carroceiros. Estivemos lá batendo papo, a chuva veio, mas esse esforçado apresentador ficou firme no pé do eito. E quero começar hoje fazendo uma retificação. Ontem, eu e o doutor Marlon, do sindicato, falamos aqui das empresas terceirizadas de mão de obra, que dão mão de obra para pagar. São as picaretas de plantão. Eu posso falar isso com muita tranquilidade? Porque quem ganha uma licitação pública, não cumpre suas obrigações, deixa o trabalhador na mão e depois a conta fica para o município pagar, não tem outro nome, é picareta. No entanto, por uma terrível coincidência, existe um grande escritório de advocacia de um advogado muito conceituado, competente, honrado, que se chama Masa Lima. Dr. Masa Lima, uma pessoa que eu conheço, íntegra, cumpridor de suas obrigações, um baita de um exemplo e um amigo nosso também, um advogado consolidado, que tem o mesmo nome, Masa, de uma dessas empresas picaretas. Então, essa empresa Masa, que deu trabalho e dá trabalho, não tem nada a ver com o nosso querido Dr. Masa Lima e sua equipe, advogado conceituado e renomado em Rio Preto e região. Não, essa empresa picareta nem é de São José de Rio Preto. Então, aí, nossos registros aí, para separar o joio do trigo, é que Masa é um nome forte, um nome conhecido, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Grande abraço para você, Dr. Masa, sou teu fã, você sabe disso. E parece perseguição, mas falando de terceirizadas, temos hoje uma matéria sobre as vitrines. Mas não é a vitrine, uma terceirizada aí também que está cheia de problemas sendo resolvidos aí com CPIs, tem nada a ver. Hoje é uma coincidência, vamos tratar sobre as vitrines, as ofertas, as propagandas. Você, consumidor, chega na loja, quer comprar, será que a oferta está bem anunciada? Será que o anunciante está cumprindo a lei? Para isso, nossa equipe, nosso esforçado cinegrafista, nossa esforçada produtora, todos nós estivemos no calçadão de Rio Preto. Roda a matéria para vocês. Esse esforçado apresentador está no centro de São José de Rio Preto e hoje nós viemos aqui dar uma olhadinha como é que estão as etiquetas, se o pessoal realmente cumpre o que o Código de Defesa do Consumidor diz. Ou seja, está na vitrine, seja na rua, seja dentro da loja, o preço tem que estar bem claro, produto por produto. Vamos começar dando uma olhada aqui. Eu já estou vendo, chega mais aqui, Edson, estou aqui na calçada, não estou dentro da loja. Olha aqui esses sapatos, totalmente irregular, não há preço. Quando você olhar aqui, já está correto, você vê as etiquetas, que inclusive tem que tomar cuidado para estarem viradas para o lado correto. Sabe o que acontece com você, consumidor, quando essa situação ocorre? O que a lei diz, o que a lei ensina? Esta pilha que não tem preço, você, consumidor, pode exigir o preço desta pilha que tem o preço. Ou seja, o produto que estiver mais próximo, com preço menor, a loja deve praticar o preço que melhor interessa ao consumidor. Claro que eu não vou deixar de orientar a loja para que ela realmente coloque os preços, porque a multa para o lojista é pesadíssima, no mínimo R$ 1.500. Ou seja, às vezes o próprio consumidor tira o preço, então tem que ficar atento porque realmente é um problema. No mais, de forma geral, essa loja, por exemplo, está bem de preço. Você vê que aqui, por exemplo, o Super Edson vai mostrar para nós, R$ 79,90, bem grande, bem fácil. Aqui também, com o Clips, o Clips deve ser para não cair. Então, agora fica a dúvida, se aqui o preço realmente é esse ou se o preço realmente perdeu as etiquetas. Olha que ótimo exemplo também aqui. É uma gôndola, na verdade, como um cesto, com vários produtos. Olha o cuidado da loja. Um por um ela colocou o preço. Então, está aqui um ótimo exemplo de como deve ser tratado. Já aqui, as bolas, não está individualizado, mas você tem detalhadamente, de forma clara e ostensiva. Então, bola azul, literalmente, aqui para essa loja. Então, já temos uma bola preta na loja anterior e uma bola azul aqui. E agora vamos ver uma vitrine de tênis. Um assunto importante. Vamos ver se essa vitrine, que tem vários pares de tênis, está correta. Olha aqui, gente. Olha, oferta do valor que era, o valor que está sendo cobrado. Cada par tem o seu preço. Olha que interessante. Bom, e aqui está o Jorge. Jorge trabalha aqui, né, Jorge? Trabalho aqui. Conta para a gente, vocês tomam cuidado em deixar os preços sempre prontos para o consumidor? Pronto. A gente dá a volta na vitrine para ver se o preço está sempre visível, né? Isso é importante, ajuda na hora da venda. É importante, porque o cliente passa aqui e vê o preço, vai lá e o preço está correto, né? Jorge, fala uma coisa. Compensa manter os preços em ordem ou é melhor de esconder? Não, tem que ter o preço em ordem. Para ficar visual, né? Porque chama atenção, o consumidor acaba entrando, né? Chama atenção, o consumidor entra aí para comprar. Eu vou até fazer uma brincadeira com você. Cadê minha produção aqui, ó? Joga aqui para nós. Ó, isso aqui é uma bola azul, tá? Lá na hora da verdade, quando a empresa trata bem, faz as coisas certinhas, ganha uma bola azul. Então, vou dar uma bola azul de vocês mesmo. E mostra para o pessoal lá, Jorge. Tem até preço, ó. Tem preço aqui, ó. Certinho aí, ó. Um ótimo exemplo, tá? Dessa loja aqui. E vamos continuar aqui. A coisa está boa aqui no centro de São José do Rio Preto, viu? Está legal. Vamos ver essa loja aqui. Vários itens. E olha que interessante também. Tem item por item, com o preço também bem identificado. Por exemplo, esse kit diário aqui, ó. Edson, por favor, chega bem pertinho. Com 48 folhas. Como não dá para o consumidor manusear, eles já trazem informação. Porque qual é o detalhe, para vocês entenderem? O consumidor tem que ter condições, ao ver o produto na vitrine, de conhecer ele integralmente. Então, imagina esse diário. Quantas folhas tem? Então, como eles prestam informação, está perfeito. Ou seja, não basta apenas o preço. Se tem alguma informação que pode modificar o desejo, a intenção do consumidor, essa informação também tem que estar bem prestada. Agora, contar um segredinho para vocês. Às vezes você pega, por exemplo, um par de tênis, eles colocam o preço lá por dentro. Não resolve. Não vai evitar a multa do PROCON e também não vai evitar que o consumidor saia dali furioso. Por quê? O preço não adianta estar em qualquer lugar. Olha essa palavrinha. Deve estar de forma ostensiva. Então, a etiqueta tem que ser como aqui, ostensiva. Não adianta mostrar que o preço está embutido, escondidinho, que não vai resolver. Então, aqui está tudo ok. E se houver financiamento, se houver cobrança de juros, tem que constar a taxa de juros mensal, o total no ano. Tudo isso, volto a dizer, para que o consumidor consiga fazer a sua escolha. Ele entenda muito bem o que está adquirindo e em quais condições está adquirindo. Resumindo, o consumidor tem que sair ciente da loja quando comprar o produto. E para ele sair ciente, ele tem que entrar. E para entrar, ele deve ser muito bem recebido com todas as informações. É isso aí, gente. Agora, 1h44min. E nós fomos conversar com a Fundação Procon, porque, para vocês entenderem, em São José do Rio Preto tem um Procon. Mas a fiscalização não é feita pelo Procon Municipal. Até foi no passado. Hoje, quem fiscaliza é o Procon Estadual, que é a Fundação. E olha as informações que a Fundação nos trouxe. Ela disse que só nesses primeiros três meses, na região de São José do Rio Preto, são mais ou menos 70 cidades, 538 lojas apresentaram alguma irregularidade na precificação. O sistema de preço. Sendo que, quando acontece um flagrante desse, a multa mínima é de R$ 650,00, podendo chegar até R$ 9 milhões. Aí vai variar de acordo com o grau dessa infração. O tamanho da empresa. Eu, na verdade, nunca vi multa menor do que R$ 1.300,00, R$ 1.500,00. Essa é a base. Agora, vocês percebem que há uma fiscalização. Por isso, talvez, as vitrines em São José do Rio Preto estejam bem acomodadas. Só que ali eu mostrei alguns produtos. Mas, por exemplo, uma geladeira. A regra é a mesma. Até um carro na porta da loja, de garagem, ele deveria e tem que ter essa mesma precificação e com os dados do veículo que está sendo vendido. Se não, entra uma pessoa lá. O cara entrou com uma camisa de marca, tem em tese uma condição financeira melhor, o preço é esse. Aí o cara entra depois de uma roupa mais humilde, o preço já é aquele outro. Não pode. O preço tem que ser único. O tratamento tem que ser igualzinho para todo mundo. Então, fica essa orientação importante até para você, lojista. Não vale a pena levar a multa. É melhor você fazer o seu papel e cumprir a lei. Porque o objetivo é que você, consumidor, tenha o seu poder de decisão na sua mão. Para você não ter dúvidas. Depois que você entrou dentro da loja, complica. Vem o assédio do vendedor, etc. E vocês viram ali aquele vendedor que estava do lado de fora, né? Ele contou para a gente que eles ficam o tempo todo olhando porque às vezes bate o vento e vira a etiqueta. Então, não adianta. Chegou a fiscalização, a etiqueta está virada, mesmo que ela esteja lá, mas virou, o consumidor não está vendo, vai ter a multa. E ficou bem claro que vale a pena mostrar os preços. Eu, particularmente, eu gosto de olhar os preços que me interessam na vitrine. Aí sim, eu resolvo adentrar a loja. Se eu vejo uma loja que não tem o preço, eu nem entro. Para mim, não respeita o consumidor, não facilita a minha vida. Eu já descarto essa loja e convido você, que veja alguma loja nessa situação, a denunciar no PROCON, tá? E também a boicotar, vamos boicotar. Não vamos entrar mais nesse tipo de loja, tá? Não vamos dar lucro para esse tipo de comerciante que não segue a lei e quer ser mais esperto, né? Vamos trabalhar dessa forma, né? Bom, o artigo 35 da lei, vou colocar aí na tela, coloca para mim aí na tela o artigo 35. Ele fala que, olha que interessante, da recusa do cumprimento da oferta. Por que eu estou mostrando o artigo? Eu quero passar uma dica muito importante para vocês aí. Isso serve, por exemplo, um panfleto, olha lá, o inciso primeiro, a exigir o cumprimento dos termos da oferta, da apresentação ou publicidade. O que é isso traduzindo aqui na hora da verdade? Imagina que você vai comprar um loteamento, imagina que você vai comprar uma viagem. Aquele panfleto, aquilo que está escrito lá, é a oferta que tem que ser cumprida. Então, ele equivale à etiqueta na vitrine. Então, vai comprar um loteamento, vai comprar um veículo, guarde aquela oferta, guarde aquele papel, porque a oferta tem que ser exatamente o que está lá, ok? E na dúvida, sempre que houver uma dúvida, na forma que estava escrito, vai prevalecer o interesse do consumidor, ok? Vamos para o nosso intervalinho, daqui a pouco voltamos. Eu quero convidar vocês para mandar o seu videozinho com a sua pergunta, sua dúvida, celular, nessa posição, faz aquela selfie de vídeo bonita, manda para a gente aqui, perguntas, dúvidas, denúncia, elogios, críticas, graças a Deus está um sucesso, é o nosso WhatsApp do povo, está aí o nosso telefone, o WhatsApp da verdade, porque aqui nós falamos o que tem que ser dito, cobramos quem tem que ser cobrado, ok? Aqui a coisa funciona, aqui é trabalho. Vamos conhecer agora alguns porcalhões que andam fazendo alguns estragos na nossa linda presidente prudente. Roda a matéria. Essa é uma medida extrema de combate à poluição visual. Fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente percorrem as ruas retirando tudo pela frente que está irregular. Estão nos postes, espaços públicos, pontos de ônibus e até nas árvores. A prática é crime, explica o coordenador da ação. Em locais públicos ele comete o crime de poluição visual e também ele comete uma outra infração, que é estar usando o patrimônio público sem autorização. E quando ele coloca esse anúncio irregular em árvores, é o crime de poluição visual e o crime contra injúria à árvore, que é uma lei de arborização. Então ele pratica dois tipos de crimes e ele pode ser autuado por esses dois tipos de crimes, sim. Quem comete esse tipo de infração não enxerga a determinação da lei, tanto que está sujeito à multa de R$ 750,00 em média por propaganda. E caso seja enquadrada como crime ambiental, aí o valor pode subir para mais de R$ 4 mil. Se não tiver uma fiscalização mais rigorosa, isso acaba virando uma bagunça. E aí as pessoas sentem o direito de usar esse espaço público, onde a administração tem que zelar o patrimônio cultural, o paisagístico do município. Segundo a secretaria, são cerca de 50 notificações todos os meses. Aliadas à remoção feita pelos fiscais, tem o objetivo de promover e valorizar o patrimônio público. Quando são alertados, há quem colabore, mas ainda tem muitos que parecem não estar nem aí. Eu acho que só atrapalha a cidade e também não passa a mensagem correta para os cidadãos da cidade. Então acho que não vale a pena, não é legal. Ele deixa uma situação de um visual poluído, né? As árvores, o meio ambiente está aí para deixar o lugar mais bonito. Agora você vai lá, enche de propaganda, tira a beleza da própria árvore, da própria planta, da própria flor, ali naquela situação, colocando aí, enchendo ela de um monte de propaganda. É uma poluição mesmo, visual, e acaba estragando mesmo a cidade e ficando uma coisa desagradável. Bom, e eu quero dar uma bola azul para a prefeitura, para a secretaria do meio ambiente, de presidente prudente, um beijo para vocês aí, por esse trabalho muito importante. E eu quis saber também aqui em São José do Rio Preto, qual é a situação. E olha só, a Secretaria do Meio Ambiente informou que nos últimos três anos foram cerca de 1.089 notificações de publicidade irregular. E que a multa para quem fixar cartazes ou panfletos em paredes públicas é de 1.732. Agora vamos lá, né gente? Pera aí, eu ando aqui no Rio Preto e vejo uns cartazes lá. Traga de volta seu amor e não sei quanto tempo, e não sei o quê, e desamarra não sei o quê. Ah, tenha paciência, né? Tenha paciência, tá certo? Não dá. Pelo amor de Deus, cartaz nos postes, no ponto de ônibus. Não tem jeito, gente. E tem uns outros também que ficam aí colocando plaquinha, recupere não sei o quê que você pagou, não sei das quantas. Quem é bom, quem é bom profissional, mostra na hora de fazer a publicidade. Sabe o que ele faz? Faz a coisa certa, procura o local correto, fazer a publicidade. Vem aqui para o SBT, vem aqui para a Hora da Verdade, anuncia aqui, faz papel bonito. Quando alguém não cumpre a lei, na hora de anunciar, péssimo sinal é. Está na cara que é uma pessoa que se não respeita a lei, não vai respeitar seus direitos. Então, bola preta, bola preta, por favor, para esses porcalhões, tá? Que ficam inundando a cidade de sujeira. Manda os flagrantes para mim aqui, que eu vou encaminhar tudo para as autoridades, tá bom? Tudo, tudo para as autoridades. E agora roda a vinheta do nosso Zap da Verdade, que vamos ver a dúvida do nosso querido Márcio. Boa tarde, doutor Jean, a todos que nos assistem pelo SBT. Tenho uma dúvida, doutor. Uma mãe concedeu a um filho uma procuração de plenos poderes, dando a ele poder absoluto para vender, quitar e trabalhar junto a qualquer órgão federal, municipal, estadual e também com relação a instituições financeiras. Ela solicitou um consignado, tá? Esse consignado foi feito na presença dela e agora ela quer responsabilizar esse filho pelo consignado. Ou seja, ela tem condições de pagar, está pagando, mas porém agora quer responsabilizar esse filho. Isso é possível, doutor? Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Bom, gente, um abraço para o Márcio do Jardim Maracanã, aqui de São José do Rio Preto. Por que que se faz uma procuração pública? Porque ela é feita em cartório. Então o tabelião é que verifica se aquela pessoa está em sã consciência, está gozando de todas as suas faculdades mentais. Uma vez feita a procuração e os poderes estiverem bem claros, não adianta alegar ignorância, não adianta dizer que o procurador agiu em excesso, não adianta. Se estava escrito, se está na procuração, não importa. Por isso, muito cuidado na hora de outorgar uma procuração. Vá ao cartório, peça para a Alina com atenção, entenda bem os direitos. E se você estiver descontente com aquela procuração, faça a revogação imediatamente. E detalhe importante, a pessoa falece, a procuração perde o efeito, tá? Tem muita gente aí comprando imóvel e pegando uma procuração da pessoa como garantia. Isso não vale nada. Amanhã essa pessoa que te vendeu falece, aquela procuração perde todos os seus efeitos, tá bom? E amanhã nós vamos falar, nós vamos falar sobre os nossos queridos animais. Vamos fazer um diagnóstico como está o trato aqui em São José do Preto com os nossos queridos animaizinhos, tá bom? A paz de Deus, até amanhã. Espero vocês. Me confira conosco lá nas nossas redes sociais. Estamos lá. Tá? Facebook, tudo quanto é lugar, viu? Tchau. Tchau, tá mandando um tchau pra mim aqui, mandando eu ficar quieto. Eu quero falar mais, eu quero mais, eu quero falar mais. Eu gosto de falar pro povo, é isso. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri